Pessoal, hoje eu tô aqui em Eldorado, aqui é o Vale do... Vale do Ribeira. Vem aqui, Denise. Fala comigo, Denise. Ai, que vergonha. Ô, Jesus. Ai, que vergonha. Gente do céu. Ai, que vergonha. Eu não sou boa de falar, mas... Não, não precisa falar muito... Faz conta, nós estamos conversando. Você faz as perguntas. Não, nós estamos conversando. Tá saindo lá atrás? Tá. Gente, olha, eu quero agradecer o Doriel, aquele que foi a ponte e me trouxe aqui. E hoje eu estou conhecendo mais um pouco da família do presidente Bolsonaro, a Denise, que é minha tia. Sim. Eu sou o filho do presidente Bolsonaro lá do Maranhão. Na verdade, eu tenho um carinho muito grande pelo presidente Bolsonaro, ele sabe muito bem disso, né? E hoje eu tô conhecendo aqui a cidade onde ele foi criado, certo? Chegou aqui com uns 5 anos de idade. Chegou aqui com quanto? 5, 6 anos de idade, né? E ficou até os 17 anos. Gente, parece ou não parece? Foi quando ele foi lá pra Amã. Não, não. 5, 17... É, foi 17 anos. Com 17 anos ele fez o concurso preparatório lá, passou e foi pra lá. Aí ele saiu daqui com 17 anos. Mas essa infância é a melhor que tem, né? É? Dos 5 aos 17 é a melhor idade, né? Aquela foto dele segurando aquela traíra foi aonde? Essa, aquela foi em Ribeira. Foi em Ribeira. É, lá onde eu nasci. Onde eu nasci. Lá onde você nasce. E o Rio Ribeira também. E a dona Olinda? Os últimos anos ela ficou aonde? Aqui em Eldorado. Na sua casa? Faz quase 2, é. Fez 2 anos que ela faleceu. Aquela foto que tem o Bolsonaro no sofá e ela aqui sentada? Tudo foi aqui. Foi aqui em Eldorado. É, aqui em Eldorado. Lá do hotel Eldorado. Que legal, gente. Eu tô muito feliz, gente. Porque eu nunca imaginei que eu viria nesse lugar que pra mim é histórico, né? É, o presidente Bolsonaro que tem uma história de vida, que emociona. Inclusive, lá, esse homem fez eu chorar. O Doriel fez eu chorar porque quando mostrou a história, trazendo lá... Você chorou também? E chorou até hoje. Qualquer coisa, a gente já tá chorando. O que mais te marcou com o presidente Bolsonaro? Não, não chora não, Tia Silva. Não, não. O que mais marcou foi a descoberta, né? A descoberta do Brasil. Porque ninguém conhecia, ninguém sabia política. E até criança hoje conhece Bolsonaro. Você, alguma vez... O amor pelo Brasil, pela bandeira, né? O amor que a gente tem, né? Deixa eu te perguntar aí. O Brasil é nosso, dos brasileiros. Não vamos, não podemos perder o Brasil, né? O Brasil é nosso, brasileiros. Você já passava pela sua cabeça que algum dia você seria irmão do presidente da república? Não, não, ninguém sonhava com isso, né? Ninguém sonhava, mas ele tinha o sonho dele, né? O sonho dele, o pensamento. Meu pai também sempre deu muito apoio, né? Aí foi indo lá, ele como vereador, depois deputado lá, ele conheceu. Ele conheceu a história errada do Brasil, né? Ele foi vendo as coisas, foi estudando, né? Pra ver o que ele podia fazer pra ajudar, né? E Deus iluminou tanto, ilumina sempre. E quando ele venceu em 2018, no voto... Meu Deus do céu. Qual que foi a reação de vocês? Meu Deus do céu, a reação foi chocante, assim. Tu não sabia nem o que falar. Porque, sabe, uma coisa que... É, sem dinheiro, sem nada, soco, né? Só o caramelo aí. É o caramelo preto. Nossa, a gente sabia, né? A gente sabe, conhece a moral da pessoa, né? Da família toda, então... Nossa, a gente ficou muito feliz. Sabia que ia ser sofrido pra ele. Muito sofrido, como foi e é. E vai ser ainda, né? Sempre vai ser sofrido pra ele, né? Tem liberdade, ele não tem vida, a vida dele, né? Isso que dá dói. Ainda bem que a Michele tá lá segurando as pontas, né? Porque a esposa que segura, né? A Riela tá segurando. Um beijo, Michele. O presidente Bolsonaro hoje, eu acompanho ele em todo o Brasil. Tô pra finalizar todos os estados do Brasil. E eu vejo que em cada estado que ele vai, é uma recepção mais calorosa que a outra. E vocês da família, quando vê esse amor, esse carinho do idoso, do jovem, do preto, do branco, do índio... A gente fica muito feliz, porque a gente sabe que só assim vamos ser felizes. A gente sabe disso. Qual a mensagem que você passaria pra ele agora? Segura, presidente! Continue na sua luta, que você tá no caminho certo e ó, Deus tá do seu lado e do lado nosso, que é o Brasil. O Brasil é dos brasileiros, não perderemos jamais. Denise, aqui quem tá falando contigo é o Francisco, lá do estado do Maranhão, nordestino. Gostei, gente. Muito também, que ama o presidente Bolsonaro de coração, tá bom? E amei te conhecer, tá bom? Nada a ver. Manda um abraço pro meu Maranhão, pro meu Maranhão. Põe o braço aqui. Preto e branco, preto e branco, tudo corre a mesma cor de sangue. É porque disseram que o Bolsonaro era racista. Imagina. O melhor amigo dele é negro, né? Os melhores amigos são negros. E outra, não tem nada a ver a cor da pele. O que importa é moral e o coração. Manda um abraço pro pessoal do Maranhão. Maranhão, Maranhão, Deus é mais, sempre será. Um beijo. Beijo, meus conterrâneos aí, que brevemente a gente vai tá levando o Bolsonaro aí, viu? Um beijo.